e aí galera do canal mais volume beleza você que não é inscrito no canal se inscreve no canal e é claro e ativo o sininho de notificação galera eu consegui resolver o problema desses notebook no meu caso é o notebook samsung é sentias é 30 que acontece quando eu comprei ele travava muito pra mim está resolvendo o que eu fiz o formatei porque essas linhas de notebooks essas linhas nova que acontece ela vem tudo no formato gpt é um padrão no padrão na verdade windows e você pode estar criando aí num único discos até 128 partições então esse é um padrão gpt esses notebook esses que você comprar a partir de agora todos eles no padrão gpt e pra mim tá resolvendo é que eu fiz eu passei ele com padrão antigo que é o mbr que você pode estar criando só até quatro partições eu não disse no meu caso eu só preciso de no máximo uma partição né então eu também tá resolvendo esse travamento de desse notebook informar que ele muitos fala que trocar o hd passar por ssd mas eu formatei ele resolver o problema vou mostrar pra vocês aqui como ficar fazendo né coisa mais simples se você não conseguir a forma para notebook computador deixe na descrição do vídeo que eu vou fazer um vídeo de formatação explicando passo a passo beleza e lembrando que esse procedimento é se você tiver arquivo no seu computador não faça o backup que a gente vai apagar tudo entendeu a gente vai apagar tudo então faça o backup dos arquivos entendeu passa com hd externo o pendrive beleza então galera acredito que vocês conhecem o programa rufus se você não conhecer você não souber fazer nada disso deixe nos comentários que eu vou fazer passo a passo já que você é um usuário avançado então vamos aqui ó programa rufus né quem esquema de partição ele vem gpt você coloca mbr aí você manda criar seu pen drive boot do windows beleza então é você deu o boot no pendrive aqui você manda avançar avançar aqui galera a gente já vem aqui ó personalizado instalar apenas o window na segunda opção e ó personalizada vamos clicar aqui e aqui galera nessa tela o que você tiver de partição se você tiver mais de três quatro cinco o que aparecer aí você vai dela tá tudo vai mandar excluir tudo é para deixar apenas uma partição vai ficar só uma unidade você vai apagar tudo tudo tem ficar só uma unidade e lembrando que tenha feito é o backup dos arquivos entendeu que aqui a gente vai apagar tudo tudo que tiver no computador manda excluir tudo beleza então galera feita é finalizando aí a instalação né aí tá prontinho seu computador não vai travar mais beleza qualquer dúvida deixa aí nos comentários valeu e é isso aí